Fala, mergulhadores! Beleza? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é William, eu sou um instrutor aqui na OgaWorks, e nesse vídeo eu quero falar um pouco com vocês sobre Dockerfiles. Você sabe o que é um Dockerfile? Pra que ele serve? E como utilizar? Bom, se você não sabe, fica ligado que hoje nós vamos mergulhar juntos nisso. E antes de começar, eu queria pedir pra você já deixar o like no vídeo, tá? Se inscrever no nosso canal, assim a gente pode postar mais conteúdos pra vocês, e também já ativa o sininho, que assim, quando a gente postar um vídeo novo, você vai ser notificado, beleza? O que são, então, Dockerfiles? Pelo nome, eu acredito que você já tenha imaginado que se trata de um arquivo, né? E realmente é um arquivo. Mas qual que é o contexto dele no ambiente Docker? Bom, antes de falar um pouco disso, eu queria relembrar alguns conceitos, tá? Pra quem já conhece Docker, já trabalhou com Docker, ou já assistiu nossos outros vídeos sobre Docker, que eu recomendo, vocês sabem que o Docker nos dá o poder, né, a habilidade de criar containers. E o que são containers? Podemos dizer que containers são aplicações portáveis. Por exemplo, se eu tenho um container MySQL, eu posso rodar esse mesmo container, ou seja, essa mesma instância MySQL, em qualquer outro lugar, ou qualquer máquina que eu quiser, contanto que essa máquina, ela tenha o Docker instalado. Fazendo um paralelo com uma instalação local, nós precisaríamos ter aí um instalador, ou seja, algum empacotado aí pra poder, de fato, colocar essa instância rodando na nossa máquina numa instalação local, certo? Com containers, não. A gente já tem um container, a gente já tem tudo pronto, a gente simplesmente roda isso dentro do Docker Engine, e pronto, nossa instância já tá funcionando, tá? Ainda nesse paralelo, numa instalação local, você vai precisar aí, como eu disse, de um instalador, ou de um empacotado aí com arquivos necessários pra poder rodar essa instância, certo? Com container, não é diferente, tá? A gente também precisa de um, vamos dizer assim, um instalador, né? Algo que possa formar esse container pra gente. E o que dá base, né? O que dá forma pro container é a imagem, tá? Então, toda imagem Docker, ela é formada por vários arquivos, né? Os arquivos necessários pra rodar, por exemplo, uma instância MySQL, e junto disso, um Dockerfile, tá? Que é um arquivo, um script, né? Que vai ditar pra gente como que o nosso container deve se comportar. Ou seja, o passo a passo de como o nosso container, ele vai executar essa imagem, tá? Então, beleza, a gente tem lá, definiu quais são os arquivos necessários pra rodar um container MySQL, e o Dockerfile vai falar o que fazer com esses arquivos. Então, eu vou ter lá uma imagem baseada em uma distro Linux, né? Por exemplo, um Debian da vida, e lá dentro eu vou copiando arquivos, né? Ah, beleza, eu preciso colocar tal arquivo em tal diretório, eu preciso rodar tal script pra poder funcionar certinho, configurar dessa forma. Então, o Dockerfile, ele é o cara que orquestra isso, né? Ele que dá esse direcionamento. Então, assim que nosso Dockerfile estiver pronto, juntamente com esses arquivos, a gente vai fazer o build, né? Da imagem, e essa imagem, ela vai ser jogada em um repositório, por exemplo. E assim que a gente for utilizar essa imagem, a gente vai fazer um Dockerrun, né? Pra rodar essa imagem, e ela vai gerar um container pra gente. Beleza? Então, essa é a importância do Dockerfile. Ele é o passo a passo ali que a gente precisa definir pra nossa imagem, pra que na hora de a gente rodar um container, ele saiba como esse container deva se comportar. Beleza? Então, bora mergulhar na parte prática agora. Bom, mergulhadores, bora entender um pouco melhor sobre o Dockerfile, então. A ideia desse vídeo é que eu passe aqui comando a comando, tá? Alguns comandos mais importantes, né? Os principais. Explique eles, né? Pra que vocês possam ter uma base pra construir suas imagens. No final, eu também vou criar aqui junto com vocês uma imagem. Nós vamos aqui estruturar o nosso Dockerfile, né? Depois vamos construir essa imagem com o Dockerbuild e depois vamos rodar essa imagem pra gerar um container e poder testar a nossa aplicação. Beleza? A primeira coisa aqui que eu quero falar sobre o Dockerfile é o nome dele, tá? O nome do arquivo deve seguir essa convenção aqui, tá? Então, Dockerfile com D maiúsculo. Sem extensão, sem nada. Esse é o nome que quando a gente fizer o comando Dockerbuild, ele vai procurar por esse comando, por esse arquivo, desculpe, com esse nome pra poder construir a imagem, beleza? Não é uma obrigatoriedade, tá? Ter exatamente esse nome porque a gente pode alterar isso, né? Porém, por padrão, é esse nome que o Dockerbuild vai buscar, beleza? Porém, por convenção também a gente já usa dessa forma. Algumas outras convenções pra mudar o nome aqui seria algum prefixo, né? Ponto Dockerfile. Então, vamos supor, né? Dev.dockerfile, prod.dockerfile, não sei. Alguma coisa nesse sentido, beleza? Outro ponto importante, né? Que é o comando inicial que ele deve ser a primeira instrução de um Dockerfile é o comando from. Opa. Certo? O comando from ele vai especificar uma imagem pra servir de base pra nossa. Como assim? Imagina que na nossa imagem aqui o propósito dela seja servir uma aplicação Java. A gente construiu lá nossa aplicação Java e agora eu quero criar uma imagem que quando eu for rodar um container ele seja a própria aplicação Java. Beleza? O que é o mínimo que a gente precisa ter pra poder rodar uma aplicação Java? Seria um sistema operacional, né? Com um JDK instalado. Então, é exatamente isso. A gente vai ter agora a partir do from a gente pode pesquisar alguma imagem que já exista com essa configuração, né? Um JDK pronto pra utilizar. Porque senão, imagina, a gente teria que fazer por conta própria, né? Fazer primeiro por exemplo colocar um Ubuntu aqui depois instalar o JDK e por fim poder fazer o que o nosso nossa imagem de fato faz. Então, eu vou colocar aqui alguma imagem qualquer, né? Vou colocar, por exemplo from OpenJDK mesmo. E outro comando aqui também bem interessante é o comando copy, tá? O que esse comando copy faz? Ele vai pegar aqui a partir do nosso diretório atual de onde está o nosso Dockerfile ele vai procurar algum arquivo ou diretório, né? dentro do mesmo nível que está o Dockerfile e vai copiar esse arquivo dentro do container em algum diretório que a gente definir, tá? Então, por exemplo vamos supor que eu tenha aqui um arquivo chamado aula.txt dentro desse mesmo diretório onde está o Dockerfile e eu quero que esse arquivo aqui ele seja copiado para dentro da pasta barra app e a gente coloca aqui barra app barra aula.txt dessa forma a gente vai copiar esse arquivo aqui que está no nosso host, né? para dentro do container nesse caminho aqui certo? então é simples assim e seguindo essa linha do copy a gente tem um outro comando chamado add tá? ele faz exatamente a mesma coisa mas qual que é a diferença dele? a gente pode especificar uma URL por exemplo para ele fazer um download de algum arquivo por exemplo que não esteja local obviamente então por exemplo aqui no copy a gente utiliza como referência o diretório atual ou seja o que está dentro do nosso host agora o add além disso ele pode também fazer um download referenciando um arquivo remoto por exemplo e extrair isso para dentro de um diretório dentro do container quando a gente for criar outra vantagem outra característica do add é que ele pode também descompactar um arquivo tar lá dentro do container então por exemplo se eu fizer aula.tar.gz por exemplo e colocar aqui app barra aula que seria o diretório ele iria descompactar esse conteúdo aqui dentro essas duas características que diferenciam ele do copy bom seguindo com os comandos a gente tem um comando chamado run o que o comando run faz é executar algum comando no container então por exemplo se eu fizer aqui um run por exemplo mkdir barra aula ele vai fazer ele vai criar no container esse arquivo desculpe esse diretório barra aula é um exemplo também para executar comandos a gente tem um chamado cmd porém a diferença é que esse cmd ele vai executar alguma coisa quando o container estiver inicializado então ele beleza fez tudo que precisava aí ele vai executar algum comando algum executável por exemplo e esse executável ele vai ser o processo ali que vai estar gerenciando o container então a gente pode por exemplo colocar aqui no cmd ele aceita um array também assim como aceita uma string mesmo cmd ls por exemplo assim que eu executar o container ele vai executar um ls no diretório atual certo então ele vai ele está o conteúdo desse diretório e pronto acaba o container já finaliza ali então esse aqui é o comando que dá vamos dizer assim característica ao container beleza porém existe um outro comando chamado entry point que faz exatamente o mesmo porém quando o cmd e o entry point estão declarados o cmd entra como se fosse um parâmetro do entry point tá o que que eu quero dizer com isso por exemplo se eu fizer aqui aqui no entry point eu fizer um ls eu posso colocar aqui barra app por exemplo no cmd então ele vai entrar como um parâmetro do entry point tá então o container vai executar o entry point vai ser executado com ls ele vai listar o conteúdo de algum diretório porém como a gente tem um cmd isso aqui virou parâmetro para o entry point então o diretório que vai ser listado é o barra app beleza então o entry point ele é o que caracteriza o container por exemplo o comando ls assim que o container finalizar desculpa assim que o comando finalizar ele listar tudo que precisa o container finaliza também e falando em diretórios e etc a gente tem aqui um outro comando bem legal que é o workdir tá o que o workdir faz eu vou definir aqui um um diretório vou passar como parâmetro aqui um diretório para ele e quando o container finalizar o que vai acontecer é que esse diretório aqui ele vai ser o diretório na qual o nosso container vai estar vai ser o raiz vamos dizer assim do nosso container então se você entrar lá no terminal do container você já vai cair diretamente nesse app outro comando também interessante é o env que o env é bem bem simples bem autoexplicativo porque ele vai fazer a criação de uma variável de ambiente por exemplo eu vou colocar aqui env minha aplicação eu vou chamar ela de app.jar por exemplo então eu sei que dentro do do container quando eu utilizar essa variável de ambiente com esse nome eu vou estar referenciando o nome do meu app tá do meu arquivo jar e não só isso porém eu posso utilizar ele também dentro do meu próprio do meu próprio docker file por exemplo eu posso fazer o seguinte ó copy minha aplicação opa minha aplicação para o barra app certo então eu posso fazer dessa forma eu posso utilizar uma referência de uma variável de ambiente aqui dentro e o último comando que eu queria falar com vocês é o expose tá o que o expose faz ele vai expor alguma porta dentro do container quando esse for iniciado então por exemplo eu vou colocar aqui a porta 8080 de uma aplicação spring boot por exemplo dessa forma eu posso acessar né essa porta a partir de algo que esteja externo ao container beleza e o que nós vamos fazer agora deixa eu mostrar aqui para vocês eu tenho nesse mesmo diretório o nosso docker file né e tem um arquivo chamado produtos.jar beleza deixa eu aqui fazer um executar esse new terminal eu vou executar esse jar para a gente ver o funcionamento dele local então vou colocar aqui java menos jar e o nome do nosso arquivo produtos.jar vou dar um enter isso aqui é uma API rest bem simples só para a gente poder ter uma ideia de como funciona a utilização de um arquivo jar numa imagem docker beleza então aqui inicializou eu vou vir aqui e adicionar um novo terminal vou fazer aqui então um curl para a gente poder obter informações desse desse produto tá essa aplicação ela está rodando aqui deixa eu mostrar para vocês na porta 8081 certo então vamos voltar lá então 8081 barra produtos barra um dou um enter beleza olha o retorno dela aqui código um nome ventilador tudo mais então a gente tem um JSON aqui de um produto então está funcionando nossa API agora a ideia é o que a gente construir um docker file que vai servir de base para gerar uma imagem que seja possível a gente rodar essa aplicação num container docker beleza então como eu havia comentado vamos construir aqui deixa eu só fechar deixa eu também opa deixa eu também matar aqui esse processo e vamos aqui construir o nosso docker file com base nessa ideia que eu passei para vocês então como eu havia comentado a gente já está seguindo aqui o padrão do nome a nomenclatura está correta então é docker file mesmo a gente tem aqui o produtos.jar que eu acabei de executar beleza então nosso arquivo docker file a primeira instrução deve ser o from beleza e a gente vai pegar uma imagem como eu já havia comentado antes com o jdk e essa imagem é o openjdk beleza ela vai ser o nosso nossa imagem base então a gente vai ter toda a estrutura que já existe nessa imagem que já está pronta já foi feita pelo pessoal do openjdk a gente vai utilizar a mesma estrutura e adicionar algumas coisas nela por isso que a gente vai criar uma imagem nova uma imagem nossa customizada beleza então beleza fiz aqui o from openjdk o próximo passo que eu quero fazer aqui seria adicionar aqui um diretório chamado barra app beleza barra app barra aula vou chamar assim então run mkdir barra app barra aula agora eu vou copiar o conteúdo do o nosso jar né desculpe para esse barra app barra aula certo então quando ele for construir ele vai pegar esse arquivo produto ponto jar e adicionar dentro desse diretório aqui beleza agora lembra que eu falei que por padrão né quando eu coloquei foi de propósito mesmo esse produto ponto jar aqui a API dele está rodando na porta 8081 eu quero depois poder mapear essa porta 8081 para a minha porta 8080 eu vou precisar fazer um expose tá e qual porta eu quero expor eu quero expor a porta 8081 que é aqui a minha aplicação está rodando agora vamos colocar aqui uma deixa eu só melhorar aqui uma coisa antes do copy vou colocar aqui env vou chamar de app name produto ponto jar beleza e aqui no copy eu vou colocar uma referência a essa variável de ambiente tá e como é um docker file bem simples né agora a gente já vai adicionar o nosso entry point que seria um java tá a gente pode como é um array a gente pode passar vários parâmetros né então cada instrução aqui a gente vai colocar num elemento tá java menos jar e eu vou passar barra app barra aula barra app name beleza então construímos o nosso docker file e agora a gente vai rodar ele tá a gente vai construir a imagem vou abrir aqui um terminal tá e agora nós vamos fazer a construção da imagem tá pra isso nós vamos utilizar o comando docker build tá deixa eu só mostrar pra vocês que aqui a gente tá dentro do diretório onde tá esse docker file e onde tá o nosso produtos jar beleza então pra gente poder construir como eu disse na hora de utilizar o docker build ele vai buscar por esse nome então a gente tem que falar pra ele né na hora de fazer o build aonde buscar esse arquivo no caso a gente vai buscar no próprio diretório que a gente tá beleza então docker build ponto construo uma imagem docker com base no docker file do diretório atual beleza enter opa deu um erro aqui não pôde criar o diretório barra app barra aula vamos dar uma olhada mkdir é porque a gente precisa passar o menos p tá como eu tô criando dois diretórios seguidos um do outro se eu não passar o menos p ele cada comandinho aqui ele cria uma camada na nossa imagem tá então quanto mais comandos a gente tiver mais camadas a nossa imagem vai ter beleza então a gente tem que ficar um pouco cauteloso com isso agora ele criou a nossa imagem com esse id tá então se eu fizer um docker images eu vou ver ela aqui ó cadê ó 4 edc ela tá aqui no começo beleza porém ó veja aqui repository none e tag none também sendo que aqui ó openjdk ele tem as tags ele tem o nome e tudo mais e o nosso não tem então vamos criar da forma correta né eu só mostrei aqui pra ver que a gente pode fazer com o mínimo possível um comando bem simples já construiu uma imagem tá a gente pode referenciar ela através do image id mas não é legal né o legal é a gente já ter o nome e uma tag pra essa imagem então pra isso é muito simples basta a gente passar um parâmetro menos t tá então vou colocar aqui a minha aplicação que vai ser o nome da minha imagem não vou colocar só aplicação dois pontos a versão que eu quero então vou colocar a versão 1.0 tá e onde eu quero que ele procure o docker file que é no diretório local então beleza docker build menos t aplicação 2.1.0 a aplicação vai ficar aqui na coluna repository a tag vai ser o 1.0 beleza então vou dar um enter aqui agora vou dar um docker images novamente e a gente deve ver aqui minha aplicação 1.0 beleza então agora vai ficar bem mais fácil porque eu vou poder referenciar ela através desse nome tá então pra gente poder agora de fato rodar essa imagem né criar um container em cima dessa imagem nós vamos utilizar o famoso docker run vou passar aqui menos p pra gente poder fazer o mapeamento das portas né então eu quero que aqui na minha porta 8080 seja o reflexo do que for lá na porta 8081 né e eu vou passar aqui o nome junto com a tag da nossa imagem beleza então vou dar um enter opa deu um erro vamos ver aqui então enable to access jar file é realmente não é possível utilizar o env com o entry point aqui na documentação do docker a gente tem os comandos que são possíveis utilizar né os env junto nos comandos então é o add o copy o env expose from o entry point ele não trabalha com as variáveis de ambiente então vamos ajustar lá eu vou vir aqui ao invés de app name vou colocar produtos ponto jar produtos ponto jar beleza salvei vamos ter que criar de novo a imagem mas antes eu vou remover aqui aquela imagem através do docker rmi tá vou forçar por estar em uso né e vou passar aqui o nome aplicação mais a tag beleza agora vamos fazer novamente aqui o docker build menos t aplicação ponto dois pontos um ponto zero e ponto perfeito pessoal então aqui funcionou certinho agora vamos novamente rodar o nosso container então vou colocar aqui docker run menos p 80 80 81 81 aplicação 1.0 enter e beleza veja só aqui ele subiu aqui um tom cat né aplicação spring boot e já tá funcionando perfeito veja que aqui ele tá exposto na porta 80 81 tá e a gente fez o mapeamento pra porta 80 80 tá então vamos vir aqui no nesse terminal que a gente fez e agora eu vou tentar na porta 8081 local host deu falha beleza porque a gente não tem mais essa aplicação rodando na porta 81 8081 local a gente tá mapeando o que tá no container pra porta 8080 então vou trocar aqui e beleza apareceu aqui o nosso JSON beleza bom então é isso que eu queria mostrar pra vocês pessoal espero de verdade que vocês tenham gostado tá se gostou deixa o like mais uma vez se inscreva no canal que isso ajuda bastante a gente e vejo vocês na próxima um abraço mergulhadores até mais